Olá, aqui é o André Luiz do vendadesoftware.com.br e eu quero conversar nesse vídeo com você que é proprietário de uma empresa de software ou está começando agora no processo de venda mas você veio lá da equipe técnica, veio da equipe de consultoria você sempre foi a pessoa que implantou sistemas agora você está no momento de ter que vender essa ferramenta que você antes implantava ou você é o dono da empresa, é o desenvolvedor implementou todas as funcionalidades dentro de um sistema seja ele um ERP ou um sistema específico, um ERP específico para um determinado segmento e você agora tem que fazer o processo comercial só que nós, eu também vim da área técnica eu sempre fui implantador, sempre fui TI de empresa aí depois comecei a fazer a implantação do ERP e passei pelo processo de ser gestor de atendimento eu tinha uma equipe de atendimento e aí eu vim para o comercial o que acontece quando a gente vai fazer uma demonstração? nós técnicos, nós conhecemos a ferramenta de ponta a ponta e agora nós precisamos vender essa ferramenta como nós conhecemos muito a parte técnica da solução nós entramos no detalhe de todas as telas por que funciona, por que não funciona aí chega no final da nossa apresentação então o cliente, o prospecto diz gostei da sua solução, bem completa, legal mas eu acho que não cabe aqui para nós nós provavelmente vamos ter que ver outras alternativas enfim, a sua apresentação não teve impacto em cima de uma necessidade possivelmente que esse cliente tem então tem uma etapa do processo de venda que você faz a prospecção, faz a abordagem consegue uma apresentação essa é a etapa de contato você faz uma prospecção até conseguir a apresentação essa apresentação, antes dela acontecer tem uma etapa que é a qualificação e essa qualificação você tem que fazer antes da apresentação por que? a qualificação é o momento em que você tem de conversar com o cliente seja por telefone ou através de uma visita presencial você tem a oportunidade de conversar com o cliente e descobrir todos os problemas que ele tem e que a sua solução resolve então como é que você pode fazer essa etapa de qualificação acontecer antes da apresentação? a minha sugestão é a seguinte pega todas as funcionalidades dentro dos módulos que a sua ferramenta tem se é um WMS, se é um CRM, se é um BI se é uma solução, um ERP para um segmento específico pega todas as funcionalidades dentro dos módulos que a sua solução tem lista todas essas funcionalidades e aí bola uma pergunta para você fazer no momento de qualificação novamente, seja por telefone ou através de uma visita faz uma pergunta que é a seguinte vamos supor que nós estamos falando de um processo de um módulo do financeiro dentro do financeiro a sua solução tem as funcionalidades do contas a pagar quantas a receber e lá dentro da tesouraria tem o fluxo de caixa tem a conciliação bancária enfim, lotes de pagamento enfim, tem todas as funcionalidades que o seu sistema tem ao invés de apresentar de cara já todas as funcionalidades você vai perguntar como o cliente executa aquela tarefa na empresa atualmente então vamos supor quantos, se eu estou falando do módulo de tesouraria eu posso perguntar quantos bancos você trabalha? como é que é a conciliação bancária do seu banco? hoje você faz controle do contas a pagar? hoje você faz controle do contas a receber? a entrada desses títulos é integrada com a entrada da nota fiscal? ou com a saída da nota fiscal? como é que você faz quando um cliente paga o mesmo boleto com mais de uma forma de pagamento seja cheque, depósito, transferência então você descobre na verdade dentro dessas perguntas você força o cliente a falar como ele faz hoje e a partir desse momento ele vai começar a entregar para você os principais problemas que ele tem e que provavelmente o seu software resolve então ele pode até responder bom, hoje não faço conciliação automática meu software não faz isso ou se faz, eu não sei então, como é que o seu software faz? ele vai perguntar para você e aí ao invés de você abrir a tela do computador e sair demonstrando continua a fazer o processo de entrevista perguntando as funcionalidades perguntando como é que ele faz cada funcionalidade que o seu software pode apresentar e daí o que você vai fazer? você vai se preparar pode ser na hora ou num outro momento você vai se preparar para fazer uma demonstração apenas naquelas funcionalidades aqueles problemas que ele relatou para você e aí você foca a sua apresentação com qualidade e aí você olha nós conversamos anteriormente e eu levantei aqui que você não faz você hoje não tem uma necessidade de controlar o fluxo de caixa e fazer conciliação bancária para você ganhar tempo no financeiro para você também controlar melhor a sua integração entre os setores quando vende, tem um contas a receber e aí agora você vai demonstrar então eu vou demonstrar para você você fala para o seu cliente para o seu prospect eu vou demonstrar para você como o meu software faz isso e de como é fácil fazer isso e quanto tempo você precisa para fazer isso acontecer de forma integrada então você foca a sua apresentação não mais uma apresentação tão técnica tela por tela mas focado naquilo que você descobriu que é um problema qualifica bem essa essa etapa de qualificação é a mais importante do processo de venda de software eu tenho certeza que você vai fazer isso porque isso aconteceu muitas vezes comigo depois que eu comecei a fazer qualificação antes da apresentação era muito legal eu sempre tive muita assertividade nas propostas que eu colocava eu espero que você tenha gostado dessa dica e que você possa aplicar na sua empresa e se você gostou se inscreva aqui no meu canal para receber mais orientações mais dicas sobre o processo de venda de software nós vamos falar muito mais sobre isso nos próximos nos próximos vídeos e eu vou entregar algumas dicas aí se você está começando agora se você veio da equipe técnica algumas dicas de como funciona como é que você pode trabalhar o seu processo comercial o seu dia a dia de vendas para você ter mais resultado o venda de software quer o seu apoio para nós formarmos e fazermos desse o maior canal de conhecimento em venda de software do Brasil mais uma vez muito obrigado por assistir o meu vídeo se você gostou compartilhe com seus amigos e vamos fazer juntos desse sim a nossa comunidade prática de conhecimento de venda de software um grande abraço e até breve